Com certeza, Rodrigão, primeiro de tudo eu quero pedir para que o pessoal deixe muito like, tá faltando like aí pessoal, vamos deixar like, porque é importante para o YouTube entender que vocês estão gostando do vídeo e isso faz com que o vídeo tenha um alcance ainda maior e isso também faz com que o Rodrigo volte outras vezes aí ao ver o engajamento do canal. Então vamos contribuir com o like pessoal e você que quiser mandar seu superchat no final, vamos tirar um tempo para resolver, para responder os superchats de vocês. Se inscrevam lá no meu canal, viu gente? Se inscrevam no canal do Rodrigo Tudor também, o link está na descrição ou você aponta o seu celular para esse QR Code que está aparecendo aí na tela. Rodrigo, vamos entrar agora nessa última parte da live aqui, nas grandes celebridades, tá? Eu separei a primeira aqui para a gente falar, que na verdade não é uma celebridade, né? É um líder religioso, mas é um líder que você já vem há um tempo alertando aí para a saúde dele, né? Bem antes de tudo acontecer e agora recentemente aí você começou a acertar as previsões, a saúde do Papa Francisco não está das melhores, né? Olha, essa live que eu falei do Papa foi em dezembro de 2020, quando a gente não tinha nem chance de vacina aqui, não tinha nada, eu falei que ele teria problemas de saúde e eu vejo uma doença fatal para ele, né? Eu vejo, eu não gosto, eu até gaguejo que eu não gosto de prever morte de ninguém, mas eu prevejo infelizmente a partida dele, né gente? É uma pessoa carismática, é uma pessoa de luz, mas a partida dele está muito próxima, né? Infelizmente, porque eu detesto isso. É, eu sei que você não gosta mesmo... Não tem o que falar. Não é falsa modéstia, você não gosta de falar de assuntos de morte, que às vezes eu até peço para ele comentar. Rodrigo, comenta tal, tal, às vezes ele me fala em off algumas mortes que teremos aí, eu falo, vamos fazer vídeo. Ele fala, ah não, melhor não que eu não quero falar sobre esse assunto, né Rodrigo? Verdade, eu acho pesado, eu acho que assim, tem muita gente que gosta dele, que vê ou vê como um homem santo, Então a gente cria umas polêmicas desnecessárias, né? Mas infelizmente a partida dele está próxima. Sim, falando ainda sobre uma grande estrela aí, principalmente da televisão brasileira, nosso querido Silvio Santos, Rodrigo Tudor. O Silvio que deu um susto em todo mundo aí, pegando o Covid, né? Mas se recuperou bem. Um susto, né? Ele é um ícone, é uma pessoa assim, incrível. Graças a Deus ele conseguiu vencer o Covid, né? Esse homem, ele é muito forte. Olha, é muito complexo também você fazer previsões para uma pessoa de 90 anos. Eu também não gosto, mas a gente vê esses comprometimentos, esses problemas de saúde que ele teve. Eu previ isso também, mas graças a Deus ele se recuperou e ele vai voltar para a televisão, né? Ele vai voltar então. Vai, claro, claro que vai. Ele vai voltar, ele vai animar a gente mais ainda, né? É uma pessoa muito querida. Eu costumo falar que o Silvio é imortal, né? Eu considero ele aí um, como é que pode falar, um mito aí da televisão, né? Nossa, ele é um mastro. Incrível. Ele é incrível, a gente tem que orar muito por ele, porque a idade pesa mesmo, mas ele venceu o Covid e se Deus quiser ele vai retornar e vai alegrar a gente mais por um bom tempo. Sim, eu acho que ele é o Michael Jackson da televisão. Nossa, sem comentários. E lá fora ele é muito rangloriado, né? Muito querido, muito humilde. Por esse pessoal aí do ramo empresarial, de emissoras de TV, né? Porque é o SBT. Uma pessoa assim que ele é um exemplo do brasileiro realmente que veio de baixo, que venceu, né? Que fez sucesso assim, sem derrubar ninguém, sem puxar o tapete de ninguém. Então assim, é um mito mesmo e graças a Deus ele venceu. Um dia ele vai, como todos nós vamos, né? A gente não pode ser hipócrita, vai, 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 não, né? É, não tem como, uma hora vai. Não tem como, mas não é o momento dele ir, né? Não é o momento dele ir. O Silvio Santos, quando abriu o SBT, né? Que era a antiga TVS e foi ir. Na época ele era muito requisitado, já viu um pouco da história dele, que o pessoal queria saber como ele fez uma grande emissora com pouco dinheiro, né? Até pra tecnologia da época. Ele é incrível, é uma pessoa que assim, se cada um seguisse os passos dele, a gente estaria bem, viu? Uma pena aquela época que ele tentou se candidatar a presidente e não deixaram. Eu tenho certeza que ele teria feito um belíssimo trabalho.